Beleza, acampado? Bom, estou trazendo esse vídeo rapidinho para continuar o assunto sobre financiamento coletivo Aí você deve estar se perguntando por que eu estou mencionando mais uma vez sobre esse assunto Bom, de repente pode ser alguma matéria de faculdade para você ou então para você realizar seu próprio projeto Bom, de repente como eu tenho aqui o espaço aberto você tem um software que você desenvolve e precisa de recurso financeiro Então, por isso que eu trago essa ideia para vocês Bom, eu estudei em 2010 na Bolsa de Valores e um dos assuntos que foi abordado foi referente a compra de títulos do Tesouro Nacional Antigamente funcionava assim O banco comprava do Banco Central e repassava para a gente da forma de empréstimo Hoje em dia, nós mesmos temos acesso aos títulos do Tesouro Nacional Quando você entra no site do Tesouro Direto você pode comprar Vamos lá, de 300 reais da primeira vez e depois você pode comprar outras parcelas de 100 reais Não é uma coisa que primeiro você passa por um banco para depois você comprar Depois disso veio essa da questão do crowdfunding que antigamente financiamento você conseguia de algumas formas por exemplo uma delas seria através do banco você apresentava o seu projeto e se o banco achasse interessante ele financiava você e você depois tinha que pagar de forma parcelada Outra seria investidores ou seja, acionistas na sua empresa Bom, para isso você teria que já ter uma empresa funcionando e apresentando resultados Com o crowdfunding o que eu acho interessante é que você não precisa passar por um banco apresentar a sua ideia para eles e ver se eles vão aprovar Isso já foi apresentado até mesmo no filme Piratas do Vale do Silício que o Steve Jobs levou o computador dele apresentou a ideia e não foi aprovado Através do crowdfunding talvez se torne mais fácil as pessoas financiam você quem acha interessante quem não acha não financia e o resultado disso é que vários projetos tem dado certo do financiamento coletivo através de pessoas indivíduos o que eu acho interessante disso é que os bancos vão ter que abrir os olhos e pensar outra forma agora de financiar projetos essa é a ideia que eu acho interessante forçá-los a mudar o meio deles e serem menos burocráticos não é que eu quero que os bancos deixem de financiar é simplesmente mudar e facilitar mais para as pessoas e o outro ponto que eu acho interessante é que trazer a ideia para vocês como o Linux é desenvolvido o Linux é desenvolvido através do financiamento coletivo mesmo seja de indivíduos ou empresas se você for no site da Linux Foundation você vê a lista de empresas que financiam o desenvolvimento do Linux e é isso que o torna de graça livre para você utilizar porque elas financiam o Linux para que elas mesmo possam utilizar no caso por exemplo a Hollywood ela financia o desenvolvimento do Linux bom para ele ser de graça porque os ganhos dela é através de filmes não do Linux em si da mesma forma acontece com a Valve que também financia melhorando o desempenho a estabilidade do Linux para ela vender os jogos dela e é assim que funciona a continuidade do desenvolvimento do Linux através do financiamento coletivo bom então é isso é por isso que eu quis mencionar muito sobre o assunto sobre crowdfunding com vocês para se caso você tem algum projeto você sabe como você pode se financiar ou você mesmo pode contribuir com o financiamento de algum projeto existem vários sites relacionados a isso por exemplo o Patreon o Kickstarter o Kikante o Padrinho que inclusive o Pedro compareceu por aqui o Vaquinha que foi a forma que eu financiei inclusive um dos financiadores do computador do Jonah tem aquela crowdfunding sobre educação que o Jefferson do canal Linux Tips apresentou e tem o Cartanzi acho que é esse o nome dele e vários projetos hoje temos eles no mercado graças ao financiamento coletivo como o próprio caso da Endless o Omega 2 o Solo o Cardume que inclusive o Renato trabalha na Endless tem esse projeto o próprio projeto Sintel foi financiado dessa forma que quem financiasse o Sintel o nome ia aparecer nos créditos do filme isso numa época que eu nem ouvia falar de financiamento coletivo e agora até o YouTube mesmo está tendo a ferramenta de financiamento através de inscritos bom e mais um projeto de sucesso de financiamento coletivo é o próprio editor de vídeo OpenShot que inclusive eu consegui uma entrevista com Jonathan Thomas que é o desenvolvedor do OpenShot então fiquem atentos que a entrevista vai aparecer no blog beleza é isso aí um abraço e falou é isso aí Olá, eu sou Jonathan Thomas, o criador e o leitador de OpenShot, um popular e open-source video editor para Linux. Meu objetivo é trazer OpenShot para os Windows e Mac operando sistemas, e também dar uma nova, profissional qualidade de vídeo editor com muitos grandes novos features. Features como, melhor performance e stability, a curva-based animation system, time remapping, and full support of the FFmpeg library. If you choose to back this project, you will get early access to alpha, beta, and preview releases, and be one of the first people in the world to test OpenShot on Windows and Mac. Thank you for watching and for your support.